Ídolos do Timão. Marcelinho Carioca e Emerson Sheik lamentam a morte dos torcedores do Timão. Dia triste para todos que torcem para o Corinthians. Confira. Primeiras condolências à família das vítimas. É um domingo triste para todo torcedor corintiano, porque as organizadas, dia de sábado e domingo, o Mano sabe muito bem disso. Chegam de manhã, na sede ou subsede, vamos ver o jogo do Coringão, vamos vibrar, vamos torcer com aquela jogada. Depois volta todo mundo, vai em festa, volta em festa. Então, todas as vezes que tanto eu, Sheik, a gente entrava em campo, a gente já olhava onde estavam as organizadas, porque aquilo ali era um subsídio, um alimento para nos dar força para estar dentro de campo. E aí foram até BH, na volta, esse trágico acidente que deixa o clube triste, a gente triste, lamentável, porque poderia acontecer com qualquer um, né? Então, não tem nem muito o que falar, é a gente realmente apertar o coração e abraçar as famílias de todos os... Principalmente os que morreram, daqueles que estão feridos e o detalhe, né? Não sou nenhum perito, nem nada, mas já tinha um relato de que esse ônibus não poderia fazer uma viagem intermunicipal. Então, já tinha um alerta. E aí, acaba acontecendo, mas não tomo aqui para julgar ninguém. Só as nossas condolências, o meu abraço do Sheik e de todo o torcedor corintiano. Nosso segmento, que é o esporte, né? Que móveis são essas pessoas, né? Que vão ao estádio, torcer por nós, e que se sacrificam, né? Abdicam de muitas coisas em suas vidas para poder estar acompanhando o clube de coração. Então, como o próprio Marcelo falou, é difícil falar, né? Mas, deixar aqui os meus mais sinceros sentimentos a todos, né? Os envolvidos. É uma pena mesmo que tudo isso esteja acontecendo, porque o pessoal sai de casa para poder assistir um jogo. Como o Marcelo falou, se divertir, né? Muitas vezes, nem sempre a vitória acontece, mas essas pessoas vão aos estádios e... E, principalmente, o torcedor corintiano que incentiva do início ao fim, que volta ali nas caravanas, nos ônibus, batendo papo com a rapaziada, né? Porque é um evento, na verdade, né? É o que eles mais amam fazer na vida, né? Que é torcer pelos clubes. Então, é um domingo muito triste para todos nós. E nós que estamos um pouco mais envolvidos com a instituição, com o Corinthians, embora seja uma vida, né? E seja ela qual for a vida, a gente vai se entristecer, porque é óbvio que não queremos isso. Mas, deixar aqui um beijo e um abraço para todos. Inscreva-se no canal para o seu crescimento.